Mudanças importantes chegando pra Persephone no próximo dia 24 com um novo patch E hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês como vão funcionar essas mudanças Então deixa o like nesse vídeo e bora lá Galinha, basicamente as mudanças que vão acontecer na Persephone vão ser na habilidade número 2 e na Ultimate dela A habilidade número 2 dela tendo ali no geral modificado o tempo de pré-fire Que é o pré-disparo da habilidade de 0,2 segundos para 0,1 segundos Além disso, diminuída a distância mínima de colocação entre as plantas caveira de 5 para 2,5 unidades Que é basicamente a distância que a gente pode colocar uma planta perto da outra Então a gente vai poder colocar várias plantinhas aqui acumuladas Outra mudança que a gente vai ter na habilidade número 2 dela na planta caveira É que agora ela vai levar 2,5 segundos para evoluir para a fase 2 Antes ela levava 4 segundos e isso vai acelerar bastante a evolução aí dessa planta Fazendo com que a Persephone tenha capacidade até de brigar em uma teamfight em uma rotação Agora a terceira fase dessa habilidade chamada de Flor Ela vai levar 16 segundos para se transformar em Flor desde que colocada ali Antes demorava 24 segundos Diminuído o tempo de perseguição da Flor de 3 segundos para 2 segundos E aumentado a velocidade de movimento fazendo com que ela fique mais rápida de 440 para 600 Essas mudanças na segunda habilidade da Persephone dão a ela uma capacidade de jogar ainda melhor na lane Fazendo com que ela tenha capacidade maior de dano e sendo mais rápido para ela agir E dá para ela uma capacidade de rotação Porque antes você rotacionava com ela Não tinha as plantas ali à mão para poder utilizar e ajudar a sua equipe E você dependia muito de colocar a planta no chão aqui E vir aqui e dar um pulo nela para ela tentar evoluir Ou a ultimate, né? Então agora você tem a planta evoluindo mais rápido O que pode ajudar bastante uma rotação E a outra mudança que ela vai receber nesse patch É o aperto da morte, a sua ultimate Diminuída a velocidade na qual as vinhas te perseguem para agarrarem 50% Antes você jogava Essas vinhas ali, elas se estendiam muito rápido Agora essas vinhas, elas vão ter uma diminuição ali de tempo de 50% É um balanceamento porque era de certa forma até OP E ela também teve um outro balanceamento, tá? Diminuição da penalidade de cadência de 20 22.5, 25, 27.5 30% de velocidade de ataque Para 15% em todos os ranks Era um debuff extremamente alto Que diminuía muito na velocidade de ataque do adversário Agora sendo ajustado em 15% em todos os ranks Basicamente o que esse patch vai fazer com a Persephone É dar ela uma capacidade de rotação Ela continua tendo uma ultimate extremamente forte e útil para o seu time Mesmo buffada Agora uma ultimate balanceada Mas ao mesmo tempo ela ganha capacidade para jogar com a habilidade número 2 Ela vai ter mais chances de utilizar a planta ali, a flor dela Para poder ajudar a sua equipe dentro de uma rotação E também na fase de lane Então essas são as mudanças na Persephone Deixem nos comentários a sua opinião Eu gostaria muito de saber se vocês jogam de Persephone Se vocês gostam de jogar de Persephone Se vão jogar de Persephone Depois desses ajustes Eu achei que são ajustes bem válidos e balanceados para o personagem Provavelmente vou jogar mais com ela A gente se vê no próximo vídeo Um abraço, valeu e fui!